Liedson da Silva Muniz. Não é fruto de nenhuma das conhecidas escolas do futebol brasileiro. É um produto da rua, mais precisamente das ruas de Valença, cidade do estado da Bahia. O levezinho cresceu por entre as dificuldades e os vícios onde muitos caíram e não se levantaram. Os primeiros pontapés foram dados na prainha, um campo em part-time na comunidade da Bolívia. Enquanto a maré não sobe, como é da sua natureza, joga-se. Depois, o mar toma conta do campo e só as balizas resistem à sua força. Ele sempre teve paixão pelo futebol, desde pequeno, desde criança. Ele sempre sonhou, sempre praticou o esporte, o futebol. Desde novinho, desde pequenininho, ele jogou futebol. A paixão dele era o futebol. O futebol ocupava grande parte da vida do brasileiro, mas as necessidades em casa obrigaram-no a trabalhar desde cedo. O desporto ficava para segundo plano e sempre, sempre, de forma amadora. Só aos 18 anos, encontrou um trabalho que valorizava o seu talento para o futebol, o supermercado Rio Branco. O seu Chico procurava novos empregados que fossem bons de bola para disputar o campeonato interno da empresa. Nessa altura, Lee Edson aceitou o convite, assim como o Aguinaldo, que ainda hoje trabalha no Rio Branco. Tenho um campeonato aqui da firma, do Rio Branco, em 97, e eu, o gerente me chamou para jogar bola também aqui. Aí entrei, comecei a jogar matapó também. Aí ele estava disputando o campeonato valenciano aqui, estava afastado, porque estava disputando o campeonato valenciano. E aí ele chegou, em quatro partidas, fez 28 gols. Cada golaço de vôlei, de bicicleta, esse rapaz, impressionante. E aí de fundo, cruzava, ele dava dois passos para trás e vôleio. Aí fui campeão, praticamente quase invicto, porque a primeira partida a gente perdeu, mas na final a gente pegou o mesmo time e foi campeão, em cima deles. Ele foi o meu jogador e, como é isso, artilheiro do campeonato, com 28 gols. Destaque no campeonato do supermercado, Lee Edson também dava nas vistas na seleção da cidade de Valença, que disputava um campeonato intermunicipal amador. O Lee Edson chegou e trabalhou no Júnior do Bahia, o time amador aqui de Valença, do campeonato. E ele, como muito habilidoso e homem, fazia muito gol e rapidinho ele, com 17 anos, já estava chegando na seleção de Valença. Pela qualidade dele, saiu praticamente do Júnior, diretamente para a seleção de Valença. Mas tudo a nível amador. Como é que funciona aqui esta seleção? É, fui de bom amador seguinte, o campeonato é item 10 clube e aí, em termos do campeonato, a gente faz uma seleção. A seleção, que disputa o campeonato intermunicipal, no tempo de 99 a gente foi vice-campeão, tinha 86 seleções dos municípios do estado da Bahia e a gente se tornou vice-campeão e ele é artilheiro do intermunicipal. Ano após ano, sucediam-se as boas exibições e os golos e, finalmente, aos 22 anos, chegou a oportunidade que o tirou do futebol amador. O Lietes começou a se destacar e alguns clubes da segunda divisão do campeonato baiano se interessou por Lietes e veio me procurar. Eu disse ele que, no momento, a gente não poderia liberar a conversação com o Lietes, mesmo sem ser procurador dele, porque ele estava na seleção e a gente tinha interesse que ele ficasse focado só na seleção, já que a gente vinha fazendo uma boa campanha, foi tanto que a gente chegou a final do intermunicipal. E aí, no término do intermunicipal, no final de 99, eu fui procurado pelo treinador do Poções, o senhor Laelso Lopes, foi procurado por ele, querendo Lietes, que o artilheiro do intermunicipal, como é ele, eu dei toda a informação, jogador muito rápido, bom, garoto que não é viciado em nada, não tem problema com ninguém e nem a parte. Então, ele, entramos em contato com o Lietes, no final de dezembro, quase na véspera do aniversário dele, que foi aniversário no dia 22 de dezembro, a gente acertamos e Lietes se apresentou o Poções. Segure-se na cadeira, você não vai se arrepender. Um toque sutil para Lietes, que encheu o pé. 1 a 0, o primeiro gol dele pela equipe rubro-negra. É, estava já na hora, né? Chega do lado esquerdo, leva a linha de fundo, bateu cruzado, a chance de Lietes. Lietes não defende, falha, e Lietes aproveita na primeira finalização do Flamengo no jogo. Palco do Domingão do Faustão, olha o Atilson, vai no fundo, olha a chance do Flamengo, Atilson, cruzamento, o toque do Lietes. Gol! O passe para o Lietes, que chegou como um foguete, mandou para o fundo da rede, aos 30 minutos. Lançamento, Fernando, Fábio Baiano dominou, e o cruzamento é bom! Gol! É do Flamengo! Lietes, Lietes na pequena área! Anderson. Olha o cruzamento! 28 minutos no primeiro tempo, acertou a cabeça. Olha o toque para o Lietes, botou na frente, vai marcar, bateu! 19 minutos no primeiro tempo, vira o jogo aqui no Maracanã. Depois do belo passe da enfiada de bola, ficou na frente do Adrinho. Lietes fez a parte dele. O gol fez batata, perder a cabeça. Bem que ele tentou explicar. Uma ducha de água fria no Mineirão notado. Fábio Baiano preparou para o Lietes, bateu, defendeu, Lietes emendou. Já estava chovendo, então, eles tomaram banho. O comentário poderia ser repetido para Lietes. De bicicleta, ele diminui. Que do que é o tempo? 5 minutos no primeiro. Que do que é o tempo? A动asta... Um time, um tempo. Um time, um tempo, vei você. O que é isso? 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 O que é isso?